O Detran está fazendo um alerta aos interessados em adquirir veículos no leilão que será realizado no próximo dia 17 de setembro para ficarem atentos aos possíveis golpes na internet, tá? Vamos saber mais detalhes sobre tudo isso para que você não seja a próxima vítima? Eu vou trazer a Maria Maciel ao vivo para que ela possa explicar para a gente como é que os golpistas podem agir e quanto mais as pessoas tiverem informações, menos cairão nos golpes, né Maria? Exatamente, Wilson. A gente sabe que mente de criminoso não tem limites, né? E a cada dia eles procuram aí de alguma forma lesar a pessoa, né? Dar esses golpes. E é por isso que existe esse alerta do Detran, principalmente em relação a perfis falsos, sites falsos. Aqui do meu lado está o Renan Silva, que é presidente da comissão de leilão aqui do Detran, para falar justamente sobre isso. Em outras edições já foi registrado problemas como esse, né? De golpes, aí pessoas aplicando golpes, se passando muitas vezes pelo próprio Detran. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todo mundo que está assistindo. O Detran está lançando um leilão agora de veículos classificados como conservados. São 251 veículos disponíveis, entre carros e motos, a maior parte deles motos. Então, é um leilão que, para participar, você se cadastra no site do leiloeiro. E com relação a possíveis leilões fraudulentos, né? De fato, isso ocorre com certa frequência, não só no estado de Alagoas, mas no Brasil inteiro. E para evitar a pessoa ser lesada em casos como esse, é importante ela se certificar que, de fato, existe um leilão lançado por um órgão de trânsito. O leilão, para ser legítimo, para que a pessoa se certifique que ele é legítimo, é preciso analisar o edital de leilão, né? Esse edital, ele é publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas, que é um site do governo federal que disponibiliza todas as contratações públicas no Brasil. No caso do Detran, o edital, ele também é publicado no site, no nosso site, na aba licitações. E o aviso de leilão é publicado no Diário Oficial. E é importante destacar, para todo mundo que está assistindo, que o leilão, ele é uma modalidade de compra que envolve uma competição, né? Então, não existe isso de alguém chegar e oferecer um veículo com preço fixo. Tenho aqui um veículo, custa X, você paga, faz um Pix para mim, que eu te entrego. Então, não existe isso. Por exemplo, nesse nosso leilão, a sessão pública vai ser aberta no dia 17 de setembro, às 10 horas da manhã. E, a partir daí, os lotes serão chamados, as pessoas competirão por eles, até o momento que não houver um lance superior ao último dado. E o leiloeiro vai decretar esse veículo vendido, arrematado. E, para se prevenir também, é muito importante que as pessoas visitem os locais em que os veículos estão guardados. Tanto para se certificar que, de fato, esses veículos existem, quanto para analisar as características que eles encontram. Para avaliar se vale a pena, até quanto vale a pena, você dar um lance, considerando aí os custos de reparo, para que o veículo volte à circulação. E, normalmente, como é que acontecem essas fraudes? Eles usam sites falsos, se passando pelo leiloeiro, como é? Olha, são golpes na esfera de leilões que ocorrem em várias outras esferas da nossa sociedade. São criados sites falsos, que levam as pessoas à falsa impressão de que, de fato, estão ali arrematando um veículo. Mas, normalmente, se trata de uma venda direta. A pessoa oferece ali, coloca fotos de alguns veículos, diz que o preço é X ou Y, a pessoa vai lá, faz um pix e acaba não tendo o seu dinheiro de volta. Então, eles pegam o logotipo do governo do estado, do órgão de trânsito que está realizando. E, repito, não ocorre só no estado de Alagoas, mas no Brasil inteiro, com órgãos diversos. Então, é muito importante que as pessoas estejam muito atentas a isso. Essa visitação vai até quando? Ela está aberta durante toda essa semana. Começou ontem e vai até sexta-feira, no horário de nove a meio-dia e de duas às cinco da tarde. Obrigada, então, pelas informações. Todo cuidado é pouco, então, Wilson. As pessoas que têm interesse em arrematar algum veículo, dar um lance e participar desse leilão, têm que procurar os canais oficiais. E, é claro, aquela dica que a gente sempre dá, não acreditar quando a oferta é muito pequena. Muitas vezes, um carro que eles querem vender a preço de banana, a pessoa também tem que cair na real. Tem que ter um pouquinho também de bom senso nessa hora. É com você aí no estúdio.